Meio dia e 25 Meio dia e 5 horas É verdade Então 17 e 25 A gente buga com esse negócio Não, a gente acorda aqui 6 horas da manhã E você fala pronto, comecei cedo, vou arrepiar Só que lá já está na metade do dia Já são, está louco, sei lá 9 horas da manhã Bom, pessoal, é o seguinte Nós entramos aqui ao vivo Para debater com vocês parte das prévias Do Mr. Olimpia Renatão, você não tinha que estar Agora apresentando o Mr. Olimpia Deixa eu dividir com vocês Seria humanamente impossível Eu apresentar aí 10, 11, 12 horas De um programa ao vivo com toda energia Com todo Com todo entusiasmo Que vocês esperam, não é verdade? Então o que eu combinei ali Com a equipe, eu conversei com o Tarek Que é o dirigente responsável Pelo Olimpia TV E nós conversamos Algumas categorias estão sendo agora Nesse momento apresentadas Pelo meu querido amigo Miguel Chaim Com a colaboração de Hugo Abá E as categorias principais Eu, Angélica Teixeira e Coach Rubens Estaremos com vocês Então, por exemplo, nas finais Todas as finais Serão apresentadas por nós Eu, Rubens e Angélica Então, a partir de agora Lá no Cassino do Planet Hollywood Estaremos apresentando todas as finais E amanhã As prévias da Men's e da Classic Serão apresentadas por nós E as finais todas novamente Valeu? Renato, a gente pode falar Somente onde a gente foi ontem à noite? Pode falar? Pra galera? Claro que pode Cara Ontem nós fomos conhecer o palco Do Olimpia O Pacho estava conosco, Pacho? Não, não O Pacho estava sempre no corre aí Com os atletas, não estava Pacho O Tamer convidou-nos A conhecer o palco do Mr. Olimpia O novo palco do Mr. Olimpia Eu digo pra vocês É uma produção hollywoodiana Caraca É diferente, viu? É uma produção hollywoodiana Sete mil pessoas Sete mil pessoas A capacidade interna Um show de LED E pela primeira vez no Mr. Olimpia Um show de laser Caraca Lasers Não, muito louco Lasers cortando o teatro inteiro Juntamente com um painel de LED Absurdo Com uma configuração absurda Com um... Meu, eu nunca vi um LED tão bonito O nível de definição, cara O nível de definição, exatamente Era muito grande É muitos pixels ali Muitos pixels Se você tiver a oportunidade De adquirir o Pay Per View Na versão língua portuguesa De Renato Cariani Coach Rubens e Angélica Teixeira Eu garanto pra vocês Vai ser um show de entretenimento Hoje à noite Mauricião, por favor Coloca pra mim Fixado no topo dos comentários O link Pra que as pessoas tenham acesso E comprem o Pay Per View Do Mr. Olimpia Que hoje nós temos À noite Nós temos Prévias Da Body Builder Da Open Então hoje à noite Vocês verão Rafael Brandão no palco Victor Boff no palco Big Remy no palco William Bonac Brandon Curry Nick Walker Blessing Todos esses caras no palco E vocês verão as finais Da 212 Vocês verão as finais Da Wellness Da Wellness Da Women Da Women Da Body Builder Feminina E da Fitness Coreográfico E da Figury E da Figury Então vocês terão um show E amanhã Amanhã, meu velho Amanhã O chicote Amanhã Eu, Rubens e Angélica Apresentaremos pra vocês As prévias Da categoria Men's Physique Classic Physique Que começará a ir por volta Mais ou menos Das 9, 10, 11, meio-dia Uma Por volta das 2 horas da tarde E as finais Amanhã nós temos Ramon Dino nos palcos Ramon vs Chris Bumstead Graçasaven Tchau, tchau.